Parabéns! Você decidiu que vai começar a aprender inglês sozinho, mas não sabe nem por onde é que vai começar. Então, let's go! Hello! Eu sou o Cleidson Barbosa e seja muito bem-vindo ao mundo do inglês. Se você decidiu que quer começar a aprender inglês com as próprias pernas, sozinho, usando o que você tiver, parabéns! Você é digno de aplauso, mas preste muita atenção. Se você não sabe nem para onde é que você vai, entendeu? Você vai ver muita coisa na internet, mas a primeira coisa, a primeira de todas, o primeiro passo que eu tenho que lhe dizer é o seguinte. Você tem que se lembrar que inglês é inglês. Como assim, Cleidson? O inglês é inglês? Olha, o maior erro que as pessoas cometem quando vão aprender inglês, o maior de todos e o que impede a maioria das pessoas de aprendê-lo é que eles ficam pensando que inglês é português. Você pode pensar que não, mas por acaso você já tentou comparar alguma palavra de inglês com português? Você, por acaso, já contestou alguma coisa do inglês porque não parece fazer sentido para você? Isso é porque, na verdade, isso não é português. Se você passou a vida inteira falando português, aprendendo português, estudando português, sendo ensinado português, e quando tem alguma coisa em inglês, você tenta passar para português? Então, presta atenção. Você está tratando inglês como se ele fosse português. Presta atenção. O primeiro passo é... Inglês é uma outra língua, uma língua paralela. Você não pode, de jeito nenhum, querer que o inglês faça sentido para você dentro do seu repertório, dentro do que você já sabe. Mas e aí, Cleiton? Será que eu vou precisar adivinhar? Será que eu não posso mais traduzir? Você vai ouvir muito professor dizendo simplesmente assim, ó... Não traduza. Não traduza. Você não pode pegar as palavras de inglês e traduzir para português e... Ponto final. Mas aí fica, ok, beleza, mas como é que eu não vou traduzir? É só você não comparar. Se ao invés de você buscar o significado das palavras, você buscar a lógica por trás daquilo, eu garanto. Eu garanto. Isso aí já é meio caminho andado. Você já tem 50% do que você precisa para poder aprender o inglês. Porque uma vez que você sabe que você não tem que prestar atenção no que significa cada palavra, e sim o contexto, o pano de fundo, a lógica por trás daquilo, então você vai conseguir entender o inglês, mesmo que para isso você não saiba quais exatamente são as palavras que estão sendo usadas. Isso vai servir não só para inglês, mas para qualquer língua. Outra coisa, o ideal também é você seguir um método. Um método é um caminho. A palavra método a propósito significa caminho, então você tem que ter um caminho, e esse caminho tem que se basear no seu objetivo. Você tem que saber por que é que você quer aprender inglês, porque afinal de contas você simplesmente pensa, ah, eu quero aprender inglês. Isso não vai ser motivação suficiente nem para você continuar. E outra, se você não sabe para onde é que vai, qualquer caminho serve. Qualquer método serve, qualquer coisa serve, até não aprender serve. Então você tem que pensar, primeiro, por que você quer aprender inglês? Em quanto tempo você quer aprender inglês? Você tem que estar muito claro, eu quero aprender por, seja por trabalho, seja por causa da escola, seja por causa de alguma viagem que você vai fazer, então você vai buscar um método que esteja mais alinhado com o seu objetivo, para que você possa aprender de tal maneira, dentro de tanto tempo, para chegar em tal lugar, beleza? Então você já sabe que não é português, você já sabe que é um idioma paralelo, você já sabe que o inglês é um idioma que você vai ter que buscar a lógica, assim como todos os outros. Só um exemplo, se eu digo Mesmo que você não entenda as palavras, só pelo contexto, só pela maneira como foi apresentado, pela lógica, você sabe que na primeira frase eu estava fazendo alguma coisa positiva, eu estava me referindo a qualquer coisa boa. E no segundo, uma coisa que não era muito agradável, certo? E o segundo passo é, beleza, eu tenho que saber o que é que eu quero aprender inglês. Isso aí vai servir como combustível quando você escolher o método e para você também ficar pensando, poxa, eu não estou entendendo essa palavra, mas eu preciso para aquele objetivo, eu preciso para aquela finalidade. E lógico, as primeiras palavrinhas, as primeiras coisas que eu sugiro que você busque, que seja como você cumprimentar as pessoas, como saudar, como começar as conversas, algumas frases de emergência, como por exemplo, estou com fome, estou com sede, posso ir ao banheiro. Dali por diante, dali por diante, uma vez que você saiba o seu objetivo, você vai poder buscar, seja na internet, seja vários livros, PDF, vários métodos, várias maneiras para poder chegar nesse lugar em comum. Então, você vai ver várias maneiras de chegar nesse objetivo. Enfim, esse vídeo era para ser um vídeo rápido, ele está respondendo a uma pergunta que muitas pessoas me fizeram por meio de uma pesquisa que eu fiz. O link para essa pesquisa está aqui na descrição. Então, me ajuda com essa pesquisa para que eu possa trazer mais coisas relevantes como essa. Então, a pergunta que mais saiu nesse formulário, nessa pesquisa foi por onde começar a aprender inglês. E é o seguinte, eu tenho um e-book com quase 200 páginas ilustrado, totalmente simples, prático, rápido e divertido, que vai ser o primeiro passo ideal para você começar independente do nível que você esteja, independente de qual é a sua finalidade. É o English Fast Food. É o e-book gratuito para você ver do celular, do tablet, do computador. Então, você simplesmente vai baixar e vai aprender da maneira como você quiser, onde você quiser e quando você quiser. Tá ok? Esse vai ser o seu primeiro passo para entender como o inglês funciona e depois você vai poder caminhar com as próprias pernas. Ok? Se você tem mais alguma pergunta, se você quer saber mais alguma coisa sobre o aprendizado do inglês, deixa aí nos comentários. E é nos comentários também que tem um link para o nosso grupo do meu clube do inglês, onde você vai ter outros professores, onde você vai ter outros estudantes e outras pessoas também querendo aprender inglês. E vamos trocar ideia. Beleza? Deixa a tua pergunta nos comentários e embaixo a gente tem o link da pesquisa. Tá ok? Nós temos o link para o e-book do English Fast Food. É para agora ou para a viagem. E temos também o link para o meu clube do inglês. Eu vejo você lá e até o próximo vídeo.